1, 2, 3 e... Fala, galera! Aqui quem fala é o Hero Pixel. Então, galera, eu estou aqui no primeiro vídeo do meu canal. E vocês podem falar nos comentários, sugestões de que tipo de vídeo eu posso fazer. E eu vou começar uma série survival aqui no Minecraft. E eu estou aqui com o meu primo, Reizo. E aí, galera, tudo bem? E a gente vai fazer o primeiro vídeo aqui no meu canal juntos. E... Bora! Peraí, deixa eu aumentar aqui a tela. Ah, não está aumentando, merda. Galera, como vocês quiserem. Vocês podem chamar de nossa série ou de minha série, né? E aí, o começo do Minecraft é aquela parte chata. De construir a casa, pegar os itens. Aí, tá. Fazer itens, pegar os minérios. Eita, está olhando um pouco. E aí, eu vou colocar aqui. Bom, eu coloquei aqui dois chunks. Isso é melhor, eu acho. Só vou tirar aqui. Ah, olha aqui. Aqui, aí. Está certinho. Eu ia tirar o chapéu, mas eu já estou sem o chapéu, ó. Aqui, eu tenho, ó. Vou mostrar. Da minha skin, eu tenho um negócio aqui, ó. Ó, vocês vão ver agora. Eu tenho um fone de ouvido. Meio que uma toquinha aqui, ó. Peraí. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Ó, eu tenho uma toquinha e meio que um fone de ouvido. Não sei se é um fone de ouvido. E aqui, eu tiro. E agora eu vou quebrar aqui o negócio. Pegar os itens e construir minha casa, né, galera? Vou fazer vídeos de, tipo assim, tutorial de construir casas modernas no criativo. Vários tipos de coisas. Não sei. Vocês podem dar sugestões pelo nome dessa série. Enquanto isso, a série vai se chamar Survival. Mas se vocês não quiserem que a série se chame Survival, ela pode se chamar outro nome. Falem nomes aí nos comentários de... Nomes da minha série. Nomes que podem ser usados aqui na minha série. Bancada de trabalho, estipo e tudo aqui. Que são as coisas principais. A parte mais chata do Minecraft, eu sei. E, mas... Faz parte do... Merda. Ah! Que raiva, velho! Fala alguma coisa aí, gente. Então, como que você vai montar a sua casa? Montando. Ai, meu Deus. Você não entendeu, né? Como? Então... Você não tem tanto item pra fazer isso. Eu construí uma casa de madeira simples. Só uma casinha de madeira. Pequena? Ah. Não é. É uma casa principal, né? Tem que ser pequena. Só você vai morar nela, né? Tem que ser pequena. Porque senão é impossível. Eu construí uma casa grandona já de início. Vou usar aqui o meu machado. Que vai me ajudar bastante a pegar mais madeira, né, galera? Fala com sugestões do que eu posso, de séries que eu posso criar, tipos de vídeo que eu posso fazer. Ai, vocês podem perguntar. Ai, ele vai fazer três por dia. Se vocês falarem, ah, eu quero seis. Ai, eu quero quatro. Ai, eu quero dez. Ai, vocês falam... Ai, vocês falam o que a gente faz. Vocês falam o que a gente vai... Tipo assim, vocês falam. Ah, Hero Pixel faz dez vídeos por dia. Ai, eu faço. Ele vai ter que fazer, porque vocês que estão mandando. É. Se vocês mandam... É tipo vocês que mandam na coisa. É. Manda os tipos de vídeos que a gente pode fazer. Tipo assim, minigames, mapas, the dropper. Qualquer tipo de coisa. Mods. Vou apresentando mods pra vocês. Orspawn. Pixelmon. Pixelmon. Pixelmon também é legal. Também Pixelmon. Vários tipos de coisa. Olha, eu fiz uma espada. Picareta. Agora tem que ir pra baixo e encontrar minhas... Encontrar a minha espada. Mas isso não é... Não falar em pedra já não tem pedra. Mas isso é pedra pra um musgo. Não dá pra fazer picareta nem nada com isso. Essa é a pedra que a gente pensou, né? Peraí. Ah, um desito? Que? Não posso falar. Nem? Entendeu? Ah, tem Minecraft de computador, né? Que a gente só joga... Galera, a gente joga muito Minecraft de videogame. De videogame a gente joga mais. De computador a gente não é tão acostumado. Eu jogo bastante, mas o rei uso não. E eu nunca encontrei um bioma desses no Minecraft de computador. Aí só nesse bioma tem essa pedra. Galera, fala aí nos comentários que é só nesse bioma que tem essa pedra ou se existe em outros biomas. Aí você fala o que a gente faz. É, fala o nome de biomas ou fala se só nesse bioma se encontra essa pedra. Tá, galera? Só leia aí nos comentários que hoje eu vou tentar ler a maioria dos comentários. E lembrando que esse vídeo tá saindo à noite. Eu vou postar três vídeos hoje. Mesmo se tá à noite, eu vou postar três vídeos. Aí três vídeos hoje, amanhã três, depois de amanhã três, né? Quase todo dia três. Se vocês falarem mais do que isso, aí a gente faz. É, mais vídeos do que três. Aí algum dia a gente faz um vídeo, tipo no videogame, né? Só que eu tô comprando o notebook. Se eu der pra fazer vídeo no videogame... Então, quando você compra seu notebook. É, mas vai demorar bastante. É, daí não importa. Aí, eu vou fazer o vídeo mesmo. Tá, galera. Eu vou também fazer vários vídeos de várias coisas interessantes. Ah, galera, eu tive uma ideia. Mandem comentários falando que tipos de casa eu posso construir. Medieval? Uma casa moderna aqui nesse Minecraft. Que tipo de casa vocês querem que eu construa? Uma casa de um desenho? Aí eu vou construir o tipo de casa que vocês pedirem pra eu fazer. Né, Rios? É, que esse daqui é craque. Pede pra ele que ele faz. É, que eu construí uma casa lá numa manicômio de videogame. Muito legal. Até que ficou interessante, né? Mas não sei se vocês... Vão gostar. É, é isso mesmo que eu ia falar, né? Falamos junto. Falamos junto. É. Tem que construir a minha porta. Eita, pega. Puxa! 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 Esqueci de uma coisa muito importante. A coisa mais importante. O quê? O que é isso que eu ia falar? Agora que eu lembrei. Só a cama. Vai ter que fazer uma. Eu vou até encontrar ovelha ainda. Ovelha? Ai, Rios. O quê? Face... Ah, vou fechar essa bagaça aqui. Esse do meu Facebook. É que todo mundo gosta de entrar no Facebook dos outros na vida. Vitor é meu nome verdadeiro. Meu nome... Ele fala o meu nome verdadeiro. Meu nome é... Deixa eu lembrar aqui. Hero Pixel. Mano. Tá, poxa. Olha o tamanho dessa... Dessa Hero Pixel. Putsgrila, velho. Putsgrila. Essa árvore é gigantesca, velho. Né? Nem me fale. É muito grave. Ó. Se você fala em mods que vocês querem que eu coloque nessa série. Sim. Aí ele coloca. Com certeza ele coloca. Eu posso colocar o Orspawn. Que são mods bem legais e conhecidos. Numa... Eita. Muita gente sabe. Mano, eu fiz três portas. Eu ia fazer seis portas. Eu ia fazer seis portas, mano. Que doido. Mas é... Eu esqueci que faz três portas já... Mano. Caso que quebrarem. Desculpa, galera. É que não encontrei o ovelhas. Então, eu vou ter que fazer isso. Desculpa. Mas... Se vocês não gostarem que eu faça isso. É só no primeiro episódio, galera. Que eu não encontrei nenhuma cama. É, porque... Então, eu vou ter que cheitar. Nesse modo, não tem. Tenho, velho. Tenho, velho. Mas a gente não achou. Não achou. Senão, a gente ia perder nossa casa. E a gente não sabia mais. É, porque se tipo assim, a gente morresse... A gente ia perder nossa casa. Aí a gente ia... Aí a gente ia nascer num lugar longe ou perto. Porque eu não sei onde é meu Spawn. Eu não lembro. É, porque eu criei assim... É. É. Não lembro onde é meu Spawn. Não lembro onde eu nasci nesse jogo. Agora eu tenho que fazer o chão pra ficar bonito. Eu gosto de decor. Tem tapete aí? Ah, não. Mas eu não... Não tomou lá. Também tem esse. Tem? Tá vendo? Aham. Mas eu preciso de lâmpada. Ficou até que interessante com esse pedaço de madeira aqui. Esse pedaço de madeira é bonito. É, ficou bonito. E... Galera! Peraí. Não tá de noite? Quase. Não, mãe. Ainda não tá, velho. Tá de manhã. Tá mais ou menos... Demã! Tá mais ou menos de manhã. Tá mais ou menos de manhã. Só pra... Eu... Pra garantir... Time set. Me... Galera! Eu nunca mais na série vou fazer isso. Eu só fiz... Eu coloquei de noite... Pra... Pra... Porque... Eu vou falar uma coisa agora. Puts! Abriu as duas portas? Ah, não. Abriu não. Fui pra subir. Não. Fecha a porta. Ah, não. Ah, tá. Vou fechar. Vou fechar. Nossa, você vai fechar. Ela abriu de volta. Então, galera. O vídeo vai ficando pu... Tchau. 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 Tchau.